Sim rapaziada, vocês não lerem errado o título, estamos aqui em mais um episódio de Vila Pixelmon Todos os dias vocês comentam, pedindo pra eu gravar Pixelmon, todos os dias sem falta E eu estou aqui no Vila Pixelmon galera, sim mano, mais um episódio aqui pra vocês E muita coisa aconteceu, e eu quero falar aqui com vocês Bom, atualmente esse daqui é o meu time, é o Pikachu, tá ligado? Pikachu Monferno, Bailiff, Staraptor e Router Beleza, esses são os meus Pokémon Aí vocês vão falar assim, Crazy, por que você não estava gravando Vila Pixelmon? Galera, eu vou explicar pra vocês, pra mim não nasce Pokémon, não nasce, não nasce Vocês vão falar, tá, mas por que tem um monte de Pokémon e como você pegou seus Pokémon e evoluiu? Só nasce Pokémon pra mim quando tem alguém por perto, tá ligado? Tipo, não por perto, mas quando tem alguém no servidor Se tiver alguém no servidor, vai nascer Pokémon pra mim Se não tiver ninguém, não vai nascer E se tiver alguém muito longe, também não vai nascer Então tipo, se tá nascendo Pokémon aqui, é porque tem alguém por perto E atualmente, o Pablo tá gravando o vídeo dele Sim, o Pablo tá aqui no servidor gravando o vídeo dele Então, bom, ele deve estar por aqui perto, tá ligado? Pra tá nascendo Pokémon Então tá nascendo Pokémon, mas se eu for pra um lugar muito longe, não vai nascer, tá ligado? Isso é um dos motivos de eu não estar gravando Vila Pixelmon Porque eu ia ficar na dependência de alguém Eu sempre vou ficar pedindo pra alguém andar junto comigo Ou vou sempre ter que gravar quando alguém estiver no servidor Então tipo, isso acaba sendo um pouco ruim pra mim, tá ligado? É um pouco complicado E bom, eu quero explicar aqui pra vocês que esse Monferno aqui Eu peguei no vídeo do Drunk Então se vocês quiserem ver, eu pegando ele tá lá no vídeo do Drunk Esse daqui eu peguei no vídeo do Kratos, tá bom? O Staraptor eu peguei no vídeo do Kratos ou do Drunk Não vou lembrar, mas foi de um dos dois Acho que foi do Kratos E o Router eu peguei no final do vídeo do Drunk Que foi o Drunk que me ajudou a pegar o Router E eu vou mostrar na tree dos meus Pokémon, tá ligado? Atualmente, o meu Pikachu, ele tá level 42 Ele é tímido, vocês já sabem E meus status são... Meus ataques são esses lá Esse Sweet Kiss, tá ligado? Que é o beijo Thunderbolt, ataque principal dos Pikachu Bom, é isso Eu tenho o Monferno que tem Match Punch Strike, Amber e Taut Então, bom, é bem tranquilíssimo o Monferno Eu tenho essa bem Leaf Que tem Magical Leaf, que é um ataque interessante O Synthesis também é um ataque interessante O Takeo e o Reflect, não são ataques tão bons Tem o Staraptor Na real, nem você tem a nature do meu Monferno Que é a nature dele, mano Por que nem que pareça Eu peguei um Chinchard Adamantio, galera Assim, eu peguei um Chinchard Adamantio, galera Assim, eu peguei um Chinchard Adamantio É a melhor nature pra ele Então, bom, eu tenho o Chinchard Adamantio Na real, agora é o Monferno É Hard Esse daqui é Dó Sinitário Os ataques de Areal e Ciclos de Combat Que eu tenho aqui em Never Então, são ataques interessantes E ele daqui, ele é relaxado Não é tão bom Eu penso em trocar E os ataques dele com Fuse Ray, Hex, Shadow Punch e Payback Os ataques veio muito bom Os ataques do meu Router Tá tipo, muito, muito, muito bom E bom Qual é o meu objetivo na série? Cada um tem o seu objetivo O meu objetivo na série É pegar apenas Pokémons do Ash Sim, tem uma equipe formada com Pokémons do Ash Na real, eu vou pegar só três Pokémons Que não é do Ash Que já já eu falo pra vocês Então, ou seja Os lendários que eu quero pegar É o Metal, tá ligado? Que viram o Metal Então eu tenho que fazer o Metal Eu tenho que aprender como se faz o Metal Porque ele se faz A Furnalia, etc Então eu vou precisar da ajuda de vocês Pra fazer o Metal É o Cosmog Porque ele vira o Solgaleu Então, bom O Ash já teve o Solgaleu Então eu posso ter o Solgaleu E a Naganadel, galera Assim, uma ultra bicha chamada Naganadel São esses três Pokémons lendários Que o Ash teve E o Pokémon que eu ainda quero pegar do Ash É um Charizard E também um Dratini Que aí eu viro Dragonite Então, bom É esses Pokémon que eu quero pegar E por que eu tô aqui em Extreme Hills, galera? Eu tô em Extreme Hills Porque aqui vem Charmander E também vem Lucario Lucario não, né? Porque não nasce Lucario Vem Charmander e vem Riolo São dois Pokémon que o Ash tem Muito forte O tipo lutador mais forte do Ash Na minha opinião É o Lucario dele, tá ligado? Da nova temporada ele tem o Lucario Que o Mega Evolui Sem a pedra, etc Pique o Greninja, mano É tipo igualzinho o Greninja do Ash É esse Lucario dele, tá ligado? Então, tipo Eu quero pegar muito um Riolo E, bom Todo mundo gosta do Charizard do Ash Então é bem da hora Eu tenho o Charizard Então eu vou pegar apenas Pokémon do Ash, tá ligado? E é praticamente isso Então eu tô aqui em Extreme Hills Só que como eu falei Eu tenho o azar De não nascer tantos Pokémon Então eu tenho que ter a sorte Que o Pablo tá no servidor E torcer pra nascer Algum Pokémon Rápido, tá ligado? Tipo, algum Pokémon rápido Então eu vou ficar andando por aqui O quê? Entei Nasceu o Entei, cara Cara, eu posso usar ele muito Como moeda de troca, mano Ali! Ele tá ali, ele tá ali Cara, eu posso usar muito Como moeda de troca, velho Caraca, mano Que épico, velho Mano, eu vou tentar pegar esse Entei, velho Eu posso usar ele muito Como moeda de troca, mano Só que eu tenho pouca Pokébola Então eu não vou gastar muito, velho Cara, eu vou gastar atualmente Só 10 Pokébola nesse Entei, mano Eu posso usar ele muito Como moeda de troca, mano Tipo, muito Muito, velho Caraca, mano Eu mentei, velho Nossa, mano Eu vou tentar pegar ele Pra moeda de troca, velho Como assim moeda de troca, rapaziada? Bom Pra eu trocar ele com alguém Tá ligado? Então, tipo Ia ser muito top, velho Será que? Se eu entrar em batalha com ele Não vai dar bom, velho Pô, velho Não tá indo por quê, mano? Tá, beleza Não tá querendo a minha Pokébola voltar E eu vou ficar com 20 Pokébola Tá ligado? Porque se vir algum Pokémon Assim de interessante que eu queira O Entei não é do Ash Então, tipo O Entei não é um Pokémon Assim que eu penso em ter Tá ligado? Não é do Ash Tá, vamos ver se ele vem Cara, eu vou jogar até Um Pokébola normal Tá ligado? Só pelo roleplay, mano Vou jogar, tipo Três Pokébola normal Só pelo roleplay Mas se ele não vir Eu deixo ele aí, tá ligado? Se ele não vir Eu só deixo ele aí E é isso que é que Vira que segue, mano Vira que segue, tá ligado? E tem um Pokémon interessante É muito interessante, cara Só que, bom É Fazer o quê? Se ele não vir, não veio, mano Se ele não vir, não veio Calma Peraí Aí Vamos jogar só mais Mano, vou jogar só mais uma Pokébola dele Essa e mais uma, tá ligado? Se ele não vir Bom, Entei Se você quiser ser meu A hora é agora, tá ligado? Vamos lá Putz, não Dá pra jogar mais um Ele quase veio, galera Dá mais um Ele quase veio, mano Vou jogar até uma Uma Luxury Ball Se pá Não, não vou deixar a Luxury Ball Pro último caso É O ETI não vai vir, não, mano Caraca É, deixa o ETI aí, velho Deixa o ETI aí, mano Calma, 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 calma Caraca, galera, mano Eu acabei de deixar o Charmander, velho Já tá até de noite Demorou Caraca, eu achei o Charmander, moleque Level 10, mano Que GG Vé, eu vou tentar pegar ele na Pokébola normal, cara Eu vou tentar pegar muito ele na Pokébola normal, mano Ô, esse Pokémon aqui, mano Ele é interessante, aquele Pokémon ali Ele vira um Pokémon muito forte Ele vira o Corvinite, mano Ah, será que eu joguei no... No errado, mano Vem, Charmander, por favor, velho Esse Pokémonzinho é muito interessante Ele vira Corvinite, mano Caraca, velho Que GG, mano Achei o Charmander, velho Ainda bem que eu conheço Tipo, eu conheço os biomas desses Pokémon, tá ligado Porque aqui é Extreme Hills, mano Onde vem o Charmander, ele tem um Larvitar O Ash já teve um Larvitar Ele nunca teve um Taranitar, tá ligado Mas ele já teve um Larvitar Talvez eu possa pegar um Larvitar, mano Será que o Charmander... Oh, Charmander, é o Ultra Ball pra você, cara Ultra Ball pra você, velho Charmander... Oh, 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 oh... Oh, oh, rapaziada Rapaziada Caraca, moleque Eu só tenho poucas pokébolas Você tem que vir, mano, nem que seja com a Luxurbol Não, Riolo, por favor Tem que ter uma nature muito boa, mano Muito, não Riolo, por favor, cara Por favor, Riolo Por favor, Riolo Mano, tu é meu pokébola favorito, mano Não, Riolo, por favor Não, Riolo, não, mano, eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz se você vir, mano Eu vou ficar muito feliz, muito, uma Não, Riolo, por favor, velho Por favor, Riolo Cara, por favor, Riolo Por favor, Riolo Vai, por favor Por favor Não, não, Riolo Ai, cara Riolo, por favor São os dois aqui É um pequeno e um grande Caraca, aquele pokémon ali é interessante, mano Mine full Vem Nossa, mano, eu tô no confronto Contra dois Riolos, velho Vai Por favor, Riolo Ai Vamos, Riolo Por favor, cara Vamos ver o dali Não Cara, dois Riolo, velho São dois Riolo, velho Meu Deus Ah, velho Cara, pior que Riolo é muito difícil de pegar, mano É um pokémonzinho chato Ah, seu ignorante Vamos, por favor, cara Eu te amo, Riolo Eu te amo, Riolo Cara, esse daqui é uma das coisas mais raras Tá até aqui o Charmander, velho É uma das coisas mais raras que eu vi na minha vida, velho Esse pixel monta um absurdo, velho Vai Por favor, Riolo Só tenho cinco pokébolas, cara Tenho cinco ultra-ball, mano Tá, o dali Não veio Vamos ver daqui Vamos Ah, moleque Eu peguei o Riolo Caraca, mano Agora é em busca do outro, fi É em busca do outro Riolo, mano Caraca, moleque Mano, se for uma fêmea e um macho Vai ser muito GG Tem até um pupitar ali, velho Caraca, Riolo Caraca, vamos lá Char... Mano, Charmander Vem, Charmander Falta só você, meu filho Só você, pra caçada ser completa, mano Só você, velho Mano, peguei Ah, moleque do céu, mano Na oral, galera Eu vou voltar pra vila, mano Sério, eu vou voltar na vila Porque eu tenho que conversar com vocês agora na vila Meu Deus Hoje foi meu dia de sorte Eu tenho que voltar pra pegar mais Pokébola Tipo, eu tenho poucas Pokébolas Eu vou ficar aqui Com certeza vai fazer eu querer pegar mais Pokébola, cara Meu Deus, mano Que caçada de sorte, velho Caraca, mano Eu vi o Lendário 2 e 1 e o Charmander, mano Olha o Skarmory voando aqui Velho, eu vou pra vila Eu vou muito pra vila Aí, rapaziada Já voltei aqui pra vila, mano Aqui tá nascendo um Pokémon, tá ligado Cara, estran... Ah, o Pablo tá ali, mano Bom, o Pablo tá ali no servidor Eu quero muito ver as nature do meus Pokémon, tá ligado E aí, Pablo? Pablo, Pablo, Pablo E aí, véi? Ah, tá meio doentezinho, né? Ah, tá ligado, né, mano? Ah, mano, melhoras aí Pablo, Pablo, antes de eu abrir meu PC Eu peguei dois Pokémon Muito bom Só que no vídeo do Inê Eu peguei dois Pokémon melhor ainda, tá ligado? Lendário? Dois Lendários Eu peguei no vídeo do Inê Eu tava deixando isso aqui por último Pra mostrar pra rapaziada, tá ligado? Ah, você capturou dois Pokémon agora, no caso Sim, dois Pokémon agora E dois Lendários no Pokémon lá do vídeo do Inê Vocês que estão assistindo o vídeo agora Comenta qual lendário vocês acham que eu peguei Qual os dois lendários vocês acham que eu peguei E Pablo, comenta qual dois lendários você acha que eu peguei também Eu acho que foi o Xernas, é o que eu tava mais falando no servidor Xernas e o quê? Hum, aí você me pega, hein, velho Xernas e aentei Xernas e aentei? Aham Ah, tá bom Bom Pablo Tá, ó, calma, calma, calma Você capturou dois Pokémon normal, né? E dois Lendários Tá, os normal Me fala, ele é o quê? É lutador É... Lutador e fogo Lutador e fogo? Aham E olo Peguei o riolo Acertei? Aham, e o fogo Aham Você falou que é lutador e fogo, é um Pokémon muito forte, velho Não, lutador e fogo seria um Tórtico, mas enfim Ô Pablo, você acertou Porque, tipo, no vídeo do Inei eu peguei dois Xernas, mano Tipo, nasceu dois Xernas Dois Xernas ao mesmo tempo Três Xernas E aí? Ó, o meu é diferente, sabia? O meu é o... É a versão ativa Olha o shift do meu, se liga Aham Será que ele é mais forte? Então, eu não sei, velho Juro que... Aí, eu não sei, velho O meu é assim, ó Isso é o normal Lógico, não deixa de ser um lendário, né, pô? Qual a nature do seu? É a pior nature do um Xernas, velho O meu é sérios e o outro é modeste O meu é mid, velho Mid? O que ele aumenta e diminui? Calma aí, calma aí Ó, ele... Diminui defesa e aumenta e se fecha o ataque Uh... Pô, falando nisso, eu nem vi as nature do meu Pokémon Deixa eu ver, status... Ah, mano Ô, ô, ô Oi, oi, oi Meu riolo vem adamântio, cara Deixa eu ver uma coisa Eu quero ver Um é macho Eu quero ver Um é macho O outro é fêmea Então, eu vou fazer... Faz proquia pra mim Um, por favor, 100% Então, dá pra proquiar, dá pra proquiar Eu te ajudo fazer o 100% pra você, mano Nossa, e o meu Charmander é very hard Ah, é legal Cara, o que você acha da gente fazer uma batalha? Uai, bora Eu tô com lendários Você só tem um lendário, né? Aham Você me ajuda... Me ajuda antes a fazer algo? Ah Ó, calma aí Eu vou te... Ó, você tem um Pokémon aí pra trocar comigo? Qualquer um? Não tem nenhum Pokémon, velho Não, depois você devolve Vem cá, depois você devolve Mas não tem nenhum Pokémon, tipo, bom Não, não, não precisa É só pra evoluir o meu router Ah, ó, mano Gastei uma Ultra Ball Pegando um Pokémon normal Quer ver eu capturar esse Pokémon, bosta? Quer ver Ah, tá Siga capturar, mano Vem aqui, vem aqui Ó Vai aparecer pra ele evoluir pra você Não evoluir, mano Pode ser Eu te devolvo ele Aí Nossa, esse Pokémon tá né É muito altíssimo Eu vou tomar um pau na luta Cancela, cancelei Isso Cancelei Ó, tô acertando Aí, foi, 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 foi Aí Vamos ser o... Pronto Aê, moleque Agora eu vou ter o Gengar Pô, de Pokémon que o Ash tem Eu já tenho o Pikachu Eu tenho o Monferno O Gengar Qual mais? O Staraptor que o Ash tem Caraca, mano Eu tenho o Riolo, mano Eu tenho quase uma equipe do time do Ash, mano A Belief também é do Ash Eu tenho quase uma equipe do time do Ash, mano Bom, você quer fazer a batalha? Quero Vem aqui, coloca aqui Eu vou com tudo Uai Vem sem medo, pô Na real Com tudo eu não vou Vou testar Não, não me garanto Mas o Pokémon tá level 30, 40 Vamos lá Vou pegar um Pokémon bem básico agora Pra ir de começo Ah, Eternatus, mano Beleza E Niki me ajudou a pegar, sabia? É porque ele tava me devendo Aham Tá Eu dei um evental Um evental pra ele Mano, ele é tipo dragão Ele só vai tomar um Moon Blast na cara, velho Você tem Moon Blast? O meu veio com Moon Blast, velho Um dois veio com Moon Blast Nossa, que isso? O seu não veio com Moon Blast? Não, mano Os dois meu veio com Moon Blast Os dois Para, mano Então toma isso aqui, tá? Pokémon não mata, mano Nem se você quiser Não? Não mata Seu Septaio tem um bom Speed, hein, mano Filha da mãe Vai, cadê o outro? Mano, vai Vou atacar um Xernas Vou jogar Aurora Bean nele Aurora Bean é um ataque muito da hora, mano Ô, meu também tá com o Chiffre ativado Volta Ah, mano Nossa, seu Xernas tá muito É o Aurora Bean, mano O Xernas tá muito gostoso, é sério Mano, eu tive sorte Só um veio com o ataque bom Pra mandar real Tipo Dark, toma Ele é fraco quando é de fada Ele é fraco quando é de fada Vamos outra Aurora Bean aqui agora Dá pra dar uma regeneraçãozinha minha aqui Toma, mano Eu perdi, velho Você perdeu só com o Xernas? Toma, mano Ô, ô O Xernas tem os melhores ataques, é sério É, ele tem Aurora Bean e tem o... E Aurora Bean, tá bom É, os três são muito precisos, mano Ah, não tem o Farfetch de level 50 aqui, velho Eu só tenho duas pokebolas Vou jogar nele Porque o Ash tem o Farfetch de Galar Peguei de piveira Cara, eu vou embora, velho Eu tô com muita sorte hoje, mano Não, desde onde eu tô com muita sorte Cadê? 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 Tivei, tivei, tivei Mano, eu peguei o Farfetch Loan dele Nice Ele em Pokémon tipo lutador E ele aumenta o ataque Ô, meus dois Xernas aconteceu algo, mano Hum Você lembra que ele tava desativado? Ah, ele ativou com o meu Olha aqui Tá certo aí, ó Perfeito Por quê? É porque ele ativou com o meu Caraca, obrigado, velho De nada Agora me dá tipo Me dá um Moonblast aí E o Aurora Bean também Ah, mano Nem eu sei o porquê O meu veio com o Moonblast e o Aurora Bean Foi muita sorte Ele veio modéstia ainda Melhor na turpa pra Xernas Olha aqui Meu Deus, vai servir Surfetch Ah Ô, tem um dele que já é tipo Com pau grandão Não, não Entendeu Eu acho que eu peguei o Farfetch errado ainda Eu peguei o normal Eu peguei o de Galar Tem o quê? É o pau grandão Que é o do que o Ash tem, velho É, então Ele tá leve 50 Ô, bora essa batalha Me esqueceu um pouquinho com o Xernas Farcoach, Ariel Ace Tá, é um pouco que até seria Eu só com o Xernas só? Não, sem o Xernas, velho Mas aí você tem Neidara Eu não tenho Vai só com o outro Xernas Sem ser que tem Moonblast, velho É sério Os dois tem o Xernas Ou os dois tem Ah, para Mentira, mano Não, mano Não, não Um não tem Moonblast, não Um tem Mishater, Hei Ingrid e Megatron Nossa Vai com isso, então E guarda o outro Ah, é porque eu queria evoluir o outro, Zé Ah, velho Tá, calma aí Pokémon que eu quero que evolua rápido Vai ser esse Não é para ir com o Xernas que tem Moonblast? Não Ô, mano Mas ele tem o Aurora Bean também, velho É sério? É sério Pô, eu tô com 5 Pokémon só Não tô nem com 6 ainda Mano, eu tenho 6 Só que é level 20, velho Mas, pô Não consigo nem passar desse level 70 Seu do Xernas aí Vai, então Vamos Vai, vamos ver se você consegue 1, 2, 3 Ih, comecei com o level 50 aqui Comecei de pegar Level 50? Só esse aqui, então Vai Septile level 70 Septile ele é tipo grama Talvez um tipo voador Dê dano nele Vamos lá de areal ace É, deu um dano razoável Só que você ataca primeiro É Hum Vamos nesse aqui Vou tirar o areal ace E se eu falar que esse Pokémon meu aqui Que levou o time do Inê todo Sério? Aham Mas lógico Depois ele levou, né Porque, bom, é o Inê Tá Mas eu vou deixar Nossa, não dá certo É, vai Tem que ser Vamos ver Não vai dar nada de dano E aí eu decidi o ataque errado Beleza Vai ter que vir É, só que aí eu não tenho ataque, né, mano Esses Shardens não tem ataque, mano Percebi Então Toma Ai, Calica O que? Favorita, primeiro, Rita, primeiro, Rita Primeiro Acabou a equipe Acabou, acabou Ainda rendirei vida Nossa Aí, falei Você é aquele Shardens Você não tanca Não, não tanca Vamos mais uma, mais uma Só que eu vou com aquele Shardens Ah, mano O seu Shardens é muito forte, véi Não, não, véi Porque você tem regen e dá muito dano Não dá, véi Confia Ô, para, mano Dá dano pra caramba É que eu quero É só pra evoluir um certo Pokémon, mano Ô, para É que eu quero fazer o meu Monferno virar Infernape, véi Vai, vamos, vamos Sai, família, mano Sai, família, mano Sai, família, mano Sai, família Ah, começou a chover Vamos, 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 Pablo Calma Aí, vai, vamos Isso você quer tirar chuva? É só dormir, mano Oi? Pra dormir Se dormir, tira chuva Ó E a gente tem cama Aqui, ó Na casa do Bruninho Tá Eita, eu dormi do seu ladinho, né, vida? Ah, para de graça, véi Meu Deus do céu Aí, Pablão Bom dia, Pablão Não tá chovendo Aí Começou chover de novo? Não, não, não tá chovendo, não Vamos, vamos Tá, agora eu vou pro Shardens Beleza Esse é meu medo, filho Não, não tá chovendo ataque Internato Se eu atacar a primeira hitkill Hum, não pegou meu ataque Agora você mata ele Leva, leva, leva esse Pokémon, mano Leve esse Pokémon Ah Beleza Posso gritar Mano Não, agora você mata, agora você mata Não leva, não leva meu Pokémon Eu tô falando que Machina não tem dano, filho Nossa Senhora Eu falo pra você, Machina não tem dano Não, acho que agora dessa você ganha, véi Falei, essa você ganha Dava o Farnam 23, 50 Ah, mas ele levou Ah, Ariel Ace Tomei Agora eu vou Agora eu vou de boa noite Não tem nem como Agora eu vou Esse aqui, Staraptor Diferença de nível é muito alta Vamos ver se eu dou um Close Combat O que acontece? Nossa Nada Nossa, eu fiz o ataque errado Nossa, bugou muito aqui o meu bagulho Gengar Hum, Gengar Vai pegar Até você dar um Payback Que normalmente nos jogos de Pokémon Eu ataco primeiro Você dá um Payback Mas não vai ir Não, agora eu perdi Acho que não, hein Pelo menos eu te deixei confuso Shino Punch Dá um ataque errado Aproveita Tô de Shino Punch Mas eu não tenho nada também Beleza Pikachu Ah, esse aqui já dá Dica do Pikachu Boa, Pikachu Tchau Não, era pra você ser meu Asta Agora já era Fight Punch Tomei Será que você Tomei, tomei Levei seu time com seus chernas Aí, tá vendo? O pai amassou O pai amassou Joguei bem Tá vendo? Tá vendo? 2x1 2x1 Papai Gengi Gg Mano, é que meus fogão Tá bom Tá bom Meu fogão Tá com o levo muito fraco Vou tirar aqui o Farfetch Porque esse Farfetch É errado E eu vou treinar Sabe o que? O meu rio Ô, você tem isso aqui, ó Tó Não, não tenho Usa Você vai duplicar sua XP Vai te ajudar muito a upar, mano Cara, que gg, mano Valeu, mano Já era É o que eu faço nos meus Mano, Pablon Depois eu te devolvi isso Cara Que isso, fica suave, mano Eu tenho que juntar 255 de felicidade E o meu rio Só tem 70 Então, bom, Pablon Vou ter que andar por aí, velho Ah, eu quero mostrar uma coisa aqui Bom Ah, tá, tá aqui Pablon Calma Agora, nesse momento Eu vou pedir que você saia do servidor rapidinho Rápido Só pra me provar Porque, mano É que, tipo assim Eu tava falando pra galera O porquê eu não gravo Pixelmon Pixelmon Só nasce Pokémon Quando tem alguém no servidor Eu queria provar que, tipo Quando você sair Eu vou sair, ó Não vai ter mais ninguém Se liga, ó Se liga, ó Beleza, ó O Pablon saiu Tá tendo Pokémon aqui Não tem mais ninguém no servidor Eu tô sozinho, rapaziada Agora, ó Vou dar uma corrida com meus chernas, ó Uma corrida com meus chernas Só um pouquinho aqui Vocês vão ver Ó, aqui já não tem mais Pokémon Ó Já não tem mais Pokémon Olha aqui Por isso que eu não gravo, rapaziada Se não tem ninguém no servidor Não nasce Pokémon pra mim Então, tipo Eu acabo ficando na dependência, tá ligado E, bom Eu acho que se esse bug não arrumar Eu não vou mais gravar, tá ligado Porque, tipo Tá literalmente Difícil de eu gravar Pixelmon Sem nascer Pokémon Tipo É o Pixelmon sem Pokémon Olha aqui, ó Não tem nenhum Pokémon Tipo Nenhum, nenhum Tipo Quando eu tô sozinho no servidor O servidor fica assim Até você, Chris Eu vou até você Ó, eu tô aqui Ó Ó, vou ficar aqui parado Eu tô aqui no A minha coordenada é Ai, travou, mano Ô, mano Eu odeio meus chernas Porque ele larga, véi Beleza Ó, o Pablon tá aqui Já começou a nascer Pokémon Aí, ó Viu? Viu, rapaziada O Pablon tá aqui É uma datapack No nome do Crazy Tá bugado, entendeu Não tá bugado só com ele Tá com ele Eu, o Khan O Tessive O Khan O Tessive, então E quem mais? Eu acho que é só nós Eu, o Khan O Tessive E o Drunk, eu acho E o Drunk? Eu acho que o Drunk Eu acho Não, não O Drunk tá nascendo Porque eu peguei Pokémon no vídeo dele Então, mano O Kratos tá nascendo O Krizo tá nascendo Tá eu Tá eu O Tessive E o Khan com esse lag Tipo Não nascer Pokémon, tá ligado? Teria que apagar a datapack do servidor E fazer de novo Vocês viram, rapaziada Quando eu tava sozinho Não nasceu nenhum Aí quando o Pablo entrou Tá nascendo Então, tipo Isso é muito difícil De eu gravar Pixabot agora Mentira O quê? O quê? Sandaconda, mano Ah, isso ficou bom Esse Pokémon É muito bom É isso Pega ele aí, velho Bom, Pablo Eu vou ter que fazer Pokébola agora Então, é isso Tá com quantas Pokébolas? Só tem uma Valeu, mano Mas vai fazer mais Vai, mano Tamo junto Pablão Falou, velho Tchau 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 Tchau